O desagradável é, depois de uma piada com Mulher Bonita, ter que receber uma convidada tão feia, que é a minha próxima convidada, a Lola Melnick. Venha pra cá. Vem cá. O desagradável é, depois de uma piada com Mulher Bonita, ter que receber uma convidada com Mulher Bonita, ter que receber uma convidada tão bonita, de repente surge aqui com tantas qualidades, sabendo fazer tanta... Você é de onde, exatamente? Da Rússia. Da Rússia. Da Rússia. Da Odessa. De Odessa. Odessa. Eu conheço uma cidade que fica perto. Qual? De Odai. Odai e Odessa, as duas são... É Ucrânia, né? Agora é Ucrânia? Agora é Ucrânia, sim. Mas na época que eu saí de lá era a União Soviética. Era o que você queria, tanto faz. Que moça bonita. Por que você saiu de lá? Por causa do meu pai, que meu pai trabalhava com a diplomacia, então a gente viajou. Além de mais, eu já viajava muito, ia fazer dança de competência, trabalhava com isso, competia profissionalmente, então tinha que viajar muito. E como é que você parou, veio parar aqui no Brasil? Antes de parar no Brasil, eu dei uma passadinha pela França, Argentina e na verdade agora não tô no Brasil, tô no Chile. Mas você foi tão amoroso e tem me convidado e agora estou aqui. Mas é claro, mas é evidente, você é uma pessoa tão talentosa. Olha, isso tem água. Você quer outra coisa? O que você quer? Lógico. O que você quer? Cadê a produção? Cadê? Cadê? Gente, já tá pronto, né? Tá pronto. Não, não tá não. Sabe o que acontece? Tem um costume russa que quando você vai na casa de alguém, alguém vai na tua casa, o que é que a gente faz? A gente bebe e a gente não bebe água. Não. Então... Cadê, Alex? O quê? Não, olha só. A moça mora no Chile e você... É com você lá, com o Gustavo. Onde está? Cadê? Não, mas quem vai beber vai ser você e eu. Isso. Lógico, você é o dono da casa e a sua convidada. Ah, o que você quer beber? Vodka. 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 Tá zelada? Tem que ser gelada. Tá pronta? Gelada. Não, ainda não tá pronto. Mas é assim que a gente... Hã? Não tá pronto? Não. É que eu peguei de surpresa, né? Não, não pegou de surpresa. É que ele é lerdo. Ele é lerdo. Ele é muito lento, mas enquanto isso a gente conversa aqui. Tá bom. Traz essa vodka lá. Põe gelo no copo, faz uma coisa... Mas porra, o gelo no copo tem que ser assim, seco. É seco? É seco, burro. O copo pequeno, na seca. Os músicos sabem do que eu tô falando. Bom, vocês sabem. Totalmente sabem. Sensacional. E como? Como, bebo. Eles sabem tudo. Cadê os copinhos pequenos, Alex? Não tem uma vodka ainda? Não, não tem. Isso é pequeno? É, o mais pequeno que eu tô. É burro mesmo. Não tem na geladeira, mano? O que é que eu vou ajudar? Eu vou ajudar ele. Não, não, eu ajudo. Eu ajudo. Sabinho, pega na geladeira dois copinhos e a vodka. Ah, o copinho já tem. Mas agora a vodka já tá chegando. Eu sou um santinho que ela já chega. Você é patinadora, você dança. O que mais? Fala um pouco das coisas que você faz em público. Na verdade, eu trabalho na televisão no Chile. E sou dançarina profissional. Agora esse lance de patinar foi por causa de um programa que é a mesma coisa que fizeram no Faustão. Eu acho que chamam os famosos pra participar no programa. A mesma coisa foi. Chamaram os famosos. Ninguém tão famosos quanto você. Eu nunca vi. Vamos ver o tape que ela tem. Por favor. A ritmo do fantasma da ópera, Lola Melnick e seu patinador Alfonso Campa. Agradecimentos. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL